Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Estamos fazendo aqui uma gravação com meu amigo de infância, que é a Derbaldo De mesmo bairro, mesma rua aqui, Ruto Cemitério Derbaldo Ferreira Benevides Colega de aula no colégio Castro Alves também Saí de Bombaço 82, deixei ele lá Acho que de lá a gente foi para a escola agrícola, não foi? Para a escola agrícola Para a escola agrícola Terminei em 83, 84 e 85 Era ele e o Célio Damazels Que eu tinha mais contato aqui na rua, brincadeira Faz anos que eu não vejo A gente era tão becha, né? Brincava Por isso que era bom Saia no tapo e no dia seguinte eu tava amigo de novo A ingenuidade da criança, né? Eu lembro que você cantava uma música dos Incríveis Você falava assim, a música é assim Um vagabundo como eu Aí você cantava Um vagabundo como eu E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Mão vagabundo como eu Também merece ser feliz Você já pegou no teu pé por causa disso aí? Não, até hoje o Julião quando me vê Tá escutando aí, minha avó? Toda vez que eu conto lá pro pessoal da mesa certa Eles ficam rindo Mas quantas revestões a gente falou, né? Quando eu era criança, né? É, isso aí a gente tem que relevar Era bom demais Coisa aí, é Minha mãe que tá aqui Um dia amanhece Correndo É, animada Outro dia tá meio desanimada É assim Coisa da idade Coisa de velho, né? É Mas tá aí É um parceiro de longas datas Que eu tenho saudade Daqueles velhos tempos Nunca vou esquecer Inclusive, nunca esqueci Quando eu chego no Rio Eu senti a saudade de tudo Tudo, daquela turminha da rede de aula Nunca esqueci Bagunceira que só, né? E é isso aí Um bom dia pro Salva Massa Valeu! Aqui no cemitério Santa Rita A gente encontra outro amigo de infância aqui Que é o filho do Coveio Na época Nossa Só existia um Coveio Ele era chamado de Coveio O nome dele era Antônio, né? É O nome do seu pai, né? É É outro aqui Em 74 O rio Alguém invadiu aqui Os cemitérios Vocês moravam aqui Logo depois da parede do muro, né? É Aí vocês saíram correndo Na madrugada aqui Pra dentro do cemitério Pra ficar ali naquela capela, né? Passaram 15 dias 15 dias Depois o prefeito Valdomiro Arrumou uma casa pra vocês Lá na rua que eu moro Não é isso? Simão, nunca esqueci Jogou muita bola com a gente também É isso aí Vério os tempos, Simão Um prazer Tá falando com você Um abraço Tudo de bom Alô Simarinho Alô Simarinho Você se lembra do caixão das almas, irmão? Ficava ali? Lembro Rapaz Ficava assustado Só em ver o caixão, né? Eu ia ali Já passou Já passou Já passou tanto corpo ali dentro, né? É E teve, dizem minha mãe Que teve a rede das almas É O difunto vinha numa rede Aí depois que fizesse Enterrasse o corpo Tinha que lavar a rede E devolver, né? Isso foi bem antes do caixão O pai de Dote Foi quem criou o caixão das almas É Porque antigamente o povo vinha em rei Hoje tem plano funerário Enterrava com rei de tudo É Hoje tem plano funerário Se chegar lá tem até merenda pra gente Tem merenda, tem um caldozinho de carne moída É o consolo É Não tem nada que consola naquele momento Mas acalma mais a situação, né? O cafezinho É É isso Caldozinho de carne moída É mesmo, né? Isso é a vida